Fala aí, meus queridos! Tudo bem com vocês? A gente tá falando é o Patife e sejam muito bem-vindos à primeira gameplay comentada de Rainbow Six Siege Mobile, manos. Sim, ó, só pra sincar aqui, ó, 11, 12, 13, 14, 15, beleza, tá sincadinho. Manos, tamo aqui jogando, primeiro roundzinho de caveira, mapa banco. Cara, assim, aí eu tô em de 12, mas eu não queria pedir... Ah, não tá certo, ela tá de 12 e a pistolinha que é broken, né? Enfim, mano, eu tô muito desconfortável ainda jogando, né? São muitos botões, muitos comandos e, infelizmente, o jogo... Aliás, começar o vídeo agradecendo o pessoal da ASUS, que me mandaram esse ROG Phone 5 pra jogar, usava ser Android, né, e tal. E, mano, que máquina pra jogar, eu estou viciado. O feature que eu mais gostei, assim, é monstruosa, roda tudo com uma qualidade absurda. Eu vi aqui pra caramba, mas o que eu mais gostei são os triggers, né, os gatilhos. Aqui tem dois gatilhos de ar, que você aperta e eles dão comando na tela. Eu consegui configurar, mas, infelizmente, o jogo não aceita ainda os air triggers, ele larga muito o game. Então, eu não vou utilizar os air triggers ainda, tá? Mas eu vou jogando aqui com vocês, comentando ao vivasso. Eu tô muito feliz, já gravei vários gameplays aqui. Tô aqui, então, no mapa banco. Tá, eu sei, todo mundo tá perguntando. Automira, como que é o negócio do foco? Você clica na mira e segura, ele entra, tá vendo? Cliquei na mira e segurei, ele entra ao negocinho. O que que isso aqui, resumidamente, faz? Ele atira sozinho. Quando o cara tá na sua mira, esse negócio dispara sozinho, tá? Forte, sim. 100% quebrado, não. Ele tem vários defeitos, eu vou mostrar pra vocês. Não senti ainda... Opa, o cara tá aqui, caralho, peraí. Ele queima a munição de tal jeito, mano. Que eu não tô conseguindo me acostumar ainda, tá ligado? Ó, eu não queria que ele tivesse agora o outro minuto. Então, mano, você viu, tipo, quando ele passa a mira no cara, ele começa a atirar sozinho loucamente, mano. Qual que é a parada? O cara, se ele estreifar... Então, se ele fizer um... Você perde a sua munição inteira atirando no nada, tá ligado? E isso é um negócio que eu acho que tá muito forte. Então, sim, ele tá muito forte. Quando a galera souber usar ele... Mano, eu acho honestamente que os caras não vão conseguir segurar isso aqui, não. Não chega a grudar a mira. Você desperdiça muito tiro. Então, mano, às vezes que calhou de usar, eu não gostei. Mas, ainda assim, se você não estreifar, se você não estiver preparado pra enfrentar um cara com isso, ele vai desovar a bala e, às vezes, ele nem vai te ver. Então, tá muito forte, sim, tá? Aquela reclamação da galera lá no começo, eu acho que vai ser uma coisa que o pessoal vai ter que mandar o feedback. Porque, de fato, as poucas partidas que eu joguei, eu achei muito forte. Mano, eu queria muito mexer no loadout, tá ligado? E eu não tô conseguindo, mas eu acho que tá padrão. Acho que talvez seja na tela de seleção de operadores. Enfim, eu joguei umas 3, 4 partidinhas já. Só perdi uma, foi bem legal. Tem bastante bot. Toda partida, pelo menos até agora, teve bot. Eles falaram que alguns problemas de conexão iam ser substituídos por bot. Mas os bots estão funcionando, sabe? Eles não são uns bots muito, 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 muito torto, não. São uns bots certinhos, uns bots que estão jogando o game, tá ligado? Mas eu não consigo nem reconhecer muito, assim. Tem alguns que você tem certeza, tem outros que você fica um pouquinho na dúvida. Não deixa eu escolher outros rodados daqui mesmo. Acho que tem que ser antes de entrar na partida. Enfim, puxei uma Ashezinha, show, né? Então vai ser o clássico, caveirinha e Ashe. Vamos que vamos. Mas então é isso. Eu sei que esse é o principal elemento que o pessoal quer ver. A minha princípio é a avaliação. E de novo, os Air Triggers, mano, me acostumei muito mal, muito rápido. Porque isso aqui é muito bom. Então não poder usar, ele está me atrapalhando um pouquinho. Eu estou me enrolando um pouquinho. Mas, mano, a primeira impressão quando você pega o jogo, é um jogo que está muito bonito. É um jogo que está com capricho, sim. Que está com diferenciais. Eu preciso otimizar meu uso de drones. Eu preciso otimizar meu uso de gadgets. Eu jogo com quatro dedos, né? E agora com os quatro dedos eu estou conseguindo, pelo menos, pegar um pouquinho mais. Mas, olha, você viu? Eu queria, tipo, girar ali a câmera do drone sem querer eu esbarrei no botão de scanning, tá ligado? Tipo, não é o que eu queria fazer. A galera, simplesmente, largou os drones. Tem o sisteminha de ping, beleza. Está legal também. Vamos que vamos. Mais um roundzinho aí. Se a gente ganhar, 2x0 acaba a partida. Beleza. Vamos começar. É bom que agora eu vou ter uma mirinha 2x. Deixa eu ver, eu tenho mais um drone ou acabou os drones? Ah, eu tenho mais um drone. Vamos dronar? Drone pronto. Eu quero muito... Aí, olha. Toda hora eu esbarro. Olha, agora a noite que eu tirei a cara. Eu queria testar o scan do drone. Inimigo localizado. Agora, se eu estivesse na automilha, eu tinha perdido todas as minhas balas, olha. Esse é bote. Provavelmente. Você viu como ele se mexe? O bote caminha lentamente. Então, mano, vocês estão vendo? Já deu pra sentir mais ou menos a diferença do clássico, né? Eu dei o headshot, o cara não morreu. Então, o headshot não tá derrubando. Ele é só um multiplicador de dano. O que equilibra mais, o que faz a necessidade do teamwork ser um pouco mais presente. Mas é uma característica que a gente gosta do Rainbow Six. É o headshot ser letal, né? É o tiro na cabeça, ele matar numa só. Provavelmente teria matado esse cara sem tomar dano. Mas aí, mano, matar dois caras numa dessa aí sem tomar dano nenhum na cabeça é meio osso. Enfim, vamos tentar. Foi bom que pelo menos a gente estendeu mais um roundzinho. Vou puxar aqui. Bom, vou pedir a caveira, né? O pick tá desse jeito. Então, um de cada vez. Eu gosto disso, tá? Eu acho que deixa a parada muito mais justa. Principalmente quando tem um operador novo, que todo mundo quer pegar e tudo mais. Então, eu acho que isso de pick separado que nem tá... Deve dar uma tensão também, né? E tudo mais. Tá indo rapidinho. Você consegue locar seu personagem. Se você esquece de pegar, você vai de recruta. Ou seja, voltaremos, senhores, com a regra do recruta? Será? Agora no mobile? Vamos estragar mais um jogo com uma galera? Acho que é uma boa. Mas não dá porque não tem TK ainda. Pelo menos desse modo de jogo. Não sei se nas rankings no futuro vai ter. Então... Mano, está sendo um mix de sentimentos. Mas, a princípio, a minha expectativa do jogo está sendo atendida. Cara, não parei a pensar que eu tô com o áudio estourado aqui. E eu tô gravando o áudio pelo celular. Ou seja, não me liguei. Talvez eu tenha estragado todo o áudio desse vídeo. Se esse vídeo não era porque não estragou tanto. Mas pode ter estragado bastante. Vamos pra cima. Ó, telinha 3D. Pô, isso aqui precisava estar no Rainbow Six Siege, mano. Caraca. Imagina exibir suas skins toda partida numa telinha dessa. Porra. Cara, eu preciso mandar um fonezão aqui. Acho que a gente trouxe fone, depois eu roubo o dela. Porque eu não trouxe o meu fone, não. Colocar um fonezinho só pra próxima. Você me dá seu fone? Eu peguei o do avião só. Eu não trouxe. Eu trouxe sem... Mas você roubou o do avião até ou tá bom? Não. Eu não roubei nada. Eles me deram. Ah, todo mundo rouba o fone do avião, amor. Tudo bem. Gente, como assim? Porque tá na lei, pode roubar o drone, o drone, o fone do avião. Aí eu com medo de tomar TK, mas não tem TK nesse jogo. Eu acho que os caras vão tentar essa janelinha aqui, mano. Então o que eu vou fazer? Eu vou cravar aqui nesse cantinho. Não roubou nada. Ai, mano, eu tô de caveira. O assistente de áudio tá bem discreto. Ai, que descagada. Tendo mais de perdidaço ali. Tá, vamos usar a automirazinha quebrada. Animal Brother, porque eu sou gente finíssima. Vambora, velho! O Inzinha. O Inzinha com direito a triple kill da caveira. É isso mesmo? Chama que chama, Patifinho, triple kill de caveira, velho! É nóis, mano. Vocês viram? Mano, de novo. Dá pra usar a automira. Eu acho que é um sistema que a galera, quando otimizar, vai ficar muito forte. Porque já tá muito forte. Mas vai ficar, tipo, desreguladamente forte. Mas, a princípio, algumas vezes ela mais atrapalha do que ela ajuda. Porque ela faz você queimar sua munição. Vamos ver com o tempo, com as otimizações, com a galera jogando mais. O recoil do jogo tá funcionando legal. De maneira geral, mano, o jogo tá muitos acertos, tá ligado? Ai, não ganhei MVP? Que absurdo! Que? O cara pontua mais que eu, mano. Que isso? Ó, mas é isso. Espero que tenham gostado. Tô, de novo, otimizando, aprendendo a mexer no setup aqui. Mas, conforme eu for... Caraca, a Giovanna tá munidaça aqui no setup. Ela trouxe opções de fone. Eu podia ter usando o meu também. Enfim. Chat, gostou desse seu like? Se inscreve no canal pra muito mais conteúdo. Eu vim aqui pros Estados Unidos pra resolver aquele pipinão que eu tinha. Mas, também vim pra jogar R6 Mobile. Então, vai ter bastante conteúdo aí nos próximos dias. Fechou? É nóis. Um beijo. Até a próxima. E tchau. Ai, caraca. Eu tenho que apertar pra finalizar os dois vídeos ao mesmo tempo, hein? Vamos ver se eu consigo. E tchau. Então...